Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço esse modelo de rostinho aqui, tá certo? É com eles que eu produzo as minhas peças. Ó. Faço todos os meus personagenzinhos, as minhas encomendas, tá? Eu não tô esquecida não, turminha. Depois eu mostro pra vocês como é que eu faço o tema fundo do mar, tá? Como prometi, certo? A correria aqui tá grande, mas eu vou mostrar pra vocês 5 bichinhos de fundo do mar, tá certo? Então, pra fazer esse rostinho eu utilizo 30 gramas de massa e a bolinha número 30, tá bom? Então, eu sovo bem a minha massinha. Pego a minha bolinha. Ó. Vou fazer a bolinha aqui, ó. Novamente, já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, tá? Mas a correria aqui não está deixando. Vamos ver se agora vai. Tá um pouquinho complicado. Mas vamos conseguir, em nome de Jesus. Vamos só cobrir a nossa bolinha, certo? Eu cubro a bolinha, revisto ela, tá? Gente, quem não sabe fazer esse modelinho de rostinho, dá uma pesquisada no YouTube, gente. Tem muitos, muitos profissionais maravilhosos. Eu mesma aprendi a modelar os rostinhos com a Bia Cravol, a Rejane Kézia, Estepaixão. São profissionais maravilhosos, assim como outros também, entendeu? Então, eu vou estudando as aulinhas dela. E depois que a gente estuda, a gente vai tentando fazer, encontrar o nosso jeitinho, né? O que não pode é desistir. O que não dá certo é desistir. Ó, só vou cobrindo a minha massinha, tá? Fabi Rodrigues também, gente. Fabi Rodrigues. Os vídeos dela são maravilhosos também. Selminha. Elisângela Mota. Gosto bastante. Eu gosto bastante de estudar as aulinhas que elas fazem, entendeu? Bastante mesmo. Então, pega um pouquinho de cada lado. Então, vou tentando fazer do meu jeitinho. Até encontrar a minha forma. E, graças a Deus, encontrei o meu jeitinho, né? Graças a Deus. E essas profissionais maravilhosos que passam pra gente com tanta paciência também, né? Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o rostinho da minha, tá bom? Olha, eu cubro a minha massinha. Eu não tô mostrando, explicando pra vocês como eu cubro. Por quê? Porque tem muitas aulinhas aí e muitas de vocês já sabem cobrir, né? E até mesmo quem não sabe, mas como tem as aulinhas delas aí, tá? Ó. Cheguei nesse formato. Aí, agora eu venho e no final da bolinha, eu vou fazendo essa marcaçãozinha aqui, tá certo? Ó. Ó, no final da bolinha, tá bom? Em seguida, eu venho e vou eliminando as marcações. Certo? Ó. Vou eliminando as marcaçõezinhas. Tá bom? Aqui eu já posso tirar o pescocinho também, tá? Da minha pecinha, certo? Vocês podem deixar ele do jeitinho que vocês gostam, tá? Aqui você pode tirar o excesso. Então, sem a tesoura aqui por perto, não vou tirar, tá? Cuidado pra não acontecer o que aconteceu agora comigo. Marcou aqui. Você pode tirar com o pincelzinho, mas a intenção da aula hoje é a modelagem do rostinho, tá? Peraí, deixa eu só... Tô sem a tesoura aqui, não dá pra tirar o excesso, tá certo? Ó. Eu gosto de deixar esse... É... Essa caidinha aqui, como se fosse uma letra C invertida. Ó. Tá? Eu gosto de deixar assim. Aqui eu já venho... Marco... Retiro o narizinho, ó. Tá? Ó. Retiro o narizinho. Tá bom? Opa. Ó. 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 Depois que eu fiz isso aqui, aí eu venho no final do narizinho e marco, ó. Retirando um pouquinho a bochecha. Quem não quiser, pode marcar com o dedinho, você pode marcar com a estequinha, tá? Uma estequinha, uma agulha de crochê, tá bom? Ó. Sempre ajeitando, dando a caidinha, tá? Marcando a bochechinha, tá bom? Em seguida, eu já venho com a minha faquinha e marco a boquinha, ó. Bem aqui no meinho, certo? Eu venho e marco a boquinha. Ó. Dois furinhos. Tá? Esse início de boquinha aqui, eu aprendi com a Rejane Kézia, certo? Foi com ela que eu aprendi esse formatozinho de... De boquinha. Jeitinho do rostinho. Só que depois eu modifiquei o formatozinho da minha, né? Ó. Tá? Em seguida, eu venho aqui. Olha só, tá vendo? Marco os dois lados. Retiro, girando aqui, ó. O meu pincel. Retiro mais o queixinho. Certo? Se quiser um queixinho mais compridinho, é só ir puxando assim, ó. Retiro aqui, elimino um pouco mais essas marcaçõezinhas aqui, ó. Tá? Ó. Não se preocupa, não. Essa questão desse formatozinho aqui, só é retirar e depois fazer novamente. Vou passar o pincelzinho, tá? Então. Esse pincel número 104 da Condor, tá? Levanta um pouquinho, ó. Levantei aqui um pouquinho. Tá? Aí, já venho aqui no meio. Gente, esse só não é aqui em casa, tá? São os meus vizinhos. Olha aqui. Certo? Então, vem pra partezinha do olhinho. Com o pincel 105 da Condor. Deixa eu ver se tem um número. Ó. 105 da Condor. Eu venho aqui, ó. No final do narizinho, um pouquinho pra cima. Marco. Ó. Aprofundo bem, certo? Bem mesmo. Ó. Em seguida, eu venho... Viro meu pincelzinho, dou uma leve distância, ó. Tá? Dou uma leve distância e marco novamente. Olha só. Tá? O tamanho do olhinho você que determina. Certo? Olha aí. Aí, aqui, eu vou fazer do mesmo jeitinho. Deixa eu olhar a distância. Tá? Ó. Aprofundo. Certo? Do outro lado, dá uma leve distância. E aprofunda também. Tá bom? Se por acaso ficar um pouquinho torto, você vai consertando. Tá? Levanta um pouquinho do lado, um pouquinho do outro e vai consertando. Certo? Ó. Vai aprofundando, tá? Aqui eu vou enlarecer um pouquinho. Vou ajeitando. Ó. Tá bom? Tá bom? E agora, eu venho com um pedacinho de massa branca. Só que antes, gente, eu tenho que molhar um pouquinho. Olha só. Não esquece, tá? Eu não vou passar aqui porque eu estou sem contonete. Eu esqueci. Eu molho essa cavidade com contonete pouquinho. Aí, tirou o foco. Pronto. Ó. Certo? Eu molho um pouquinho. Em seguida, eu já venho... Deixa eu afundar mais um pouquinho a minha aqui. Eu venho com um pedacinho de massa branca. Ó. A minha tá bem branquinha porque eu usei o clareador. Tá? Ó. Eu pego um pedacinho de massa. Dois pedacinhos iguais. Tá? Ou pelo menos mais próximo. Pra ficar igual. Tá? Faço a bolinha. Da bolinha, eu faço o rolinho. E levemente eu achato. Certo? Ó. Faço aqui. Achato. Tá bom? Ó. Em seguida, eu venho e coloco aqui dentro. Ó. Coloco os dois. Eu vou tentar, gente. Chegar até o final do olhinho. Porque... Já está quase terminando o tempo. Tá? Minha memória tá pouquinha. Ó. Em seguida, eu não venho apertando como eu fiz no início. Eu venho aqui, ó. Pela lateralzinha. Tá? Ó. Certo? Ó. Pela lateralzinha. Tá? Até aprofundar. Em seguida, eu venho aqui. Aprofundo. Tá? Gente, desculpa mesmo a correria. Mas, é que o tempo tá bem pouquinho mesmo, tá? Ó. Aqui eu subo um pouquinho. Certo? Ó. E assim... Fica o rostinho, tá? Tenta fazer o mais próximo possível, mais devagar, tá bom, gente? Desculpa a correria. Mas, ó. Com esse rostinho, você faz topinhos de bolos lindos. Olha pra aqui. Olha que coisinha mais delicada. Ó. Tá vendo? Certo? Aqui tô com o EVA embaixo. Tá secando ainda. Certo? Ó. Fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado. Tirado a dúvida, tá bom? Olha só. E assim ficou o rostinho. Não esquece de dar aquela subidinha, tá? Quando terminar, pra a massa não marcar tanto. O olhinho não sair, não ficar fora, tá? Olha só. E depois é só aplicar a pintura. E decorar do seu jeitinho. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau.